Olá, eu sou o Luciano Leite e hoje eu vou te mostrar esse espremedor de laranja que acabou de chegar aqui em casa. É um espremedor da marca Visalux, aonde eu vou te mostrar todos os detalhes desse espremedor. Bem, aqui nós temos, ele acompanha aqui uma tampa em alumínio, olha só. Acompanha aqui também a carambola maior para laranja. Como é por dentro aqui, ela tem um chanfre que encaixa no eixo. A carambola aqui de limão, como é por dentro, bem resistente. Acompanha aqui também o recipiente, todo em alumínio. Aqui onde sai o suco. Alumínio aqui. Acompanha aqui uma jarrinha que eles falam que é de 1 litro. E aqui o coador, onde encaixa. Bem simples. Aqui nós temos o espremedor. Onde nós temos o eixo, aonde encaixa todos os apetrechos. Aqui a carambola. Ele é inox em volta dele. Que ele tem uma ponta. Ele é ponteado aqui com a solda. O acabamento dele. Olha só. Tem uma chave aqui, liga e desliga. Na parte de cima aqui, ele é fixado aqui com arrebites. Na parte do cabo, nós temos um cabo aqui de 10 amperes. Três pinos de 10 amperes. Tem uma etiqueta aqui, pedindo aqui para verificar a tensão antes de ligar na energia. Aqui embaixo dele, a gente vai encontrar uma chave para que a gente possa mudar a energia. Vamos ver aqui. 220 ou 127. Vamos lá. 220 ou 127. Eu vou deixar no 127 aqui. A parte do motor. Ele é um motor bem robusto. Só tem os pezinhos aqui antiderrapante. O motor dele é fixado aqui nos parafusos. Que acompanha o manual. Um manual bem simples. Quase não tem informação nenhuma, mas é cuidados. Não tem o fabricante. O que eu posso ver aqui, esse aparelho aqui na etiqueta dele. não tem fabricante. Bom, aqui a única informação que a gente tem é a descrição que ele é um espremedor de fruta. A voltagem. A voltagem. A voltagem. A voltagem. 500 watts. 220 volts. 550 watts. 3.500 RPM por minuto. 60 ciclos. 60 ciclos. A classe. E a série. Não tem a marca. Isso me leva a ter certeza que esse espremedor é fabricado na China. Aonde a gente pode perceber que todos os vendedores do mercado livre ou que tem a sua loja. Compram ele da China e revendem com a sua própria marca ou com a marca especificada pelo fabricante da China. Mas aqui, com certeza, esse espremedor é fabricado na China. Apesar de tudo, ele é ainda bem melhor que esses espremedores menores que tem em lojas aqui no Brasil. Bom, deixa eu montar ele aqui. Nós vamos montar aqui. Essa aqui vai primeiro aqui. Achou. Vamos botar aqui uma carambola maior. Nós vamos fazer aqui o... Colocar o mesmo lado aqui do chanfre no eixo. Vou acertar aqui. Olha só. Levinho. E eu vou ligar agora pra gente ver como ele se comporta. Bom, vamos ligar ele. Vamos ver quanto tem de cabo aqui. Vamos ver aqui. Aproximadamente uns 80 centímetros, mais ou menos. 80 centímetros. Vou ligar ele. Eu já programei aqui a chave seletora da voltagem, 127. Liguei aqui. Liguei aqui. Tem um canard? Liguei! Esse uma janela que você observa. Vamos. O que está acontecendo? Bom, aqui agora o que a gente vai fazer Eu vou utilizar ele E vou ver como ele se comporta No seu dia a dia E depois eu volto aí fazendo um vídeo Espremendo laranja e falando Como ele se comportou aí no dia a dia Beleza? Até a próxima!